E você vai ver nessa edição, no Vale do Aço, violência em Ipatinga. Três homens foram alvos de disparos de arma de fogo. Eles tentaram fugir, mas dois morreram na hora. Polícia Militar de Meio Ambiente analisa imagens de câmeras de monitoramento para identificar e responsabilizar quem pôs fogo em uma área de vegetação em Coronel Fabriciano. Mais de 4 mil metros quadrados de mata foram destruídos pelo fogo. Em Governador Valadares, um homem morre atropelado por um carro na avenida JK. A vítima não teria percebido a aproximação do veículo antes de fazer a travessia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pela TV aberta no MG Record e no facebook.com.br TV Leste. MG Record